E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo North London Derby agora hein rapaziada, que nos aguarda nesse domingo né, nesse domingo Cara, um baita jogo né, um baita jogo e como eu havia dito na expectativa do mês ainda né Que, cara, são esses confrontos que vai ditar o que o Tottenham quer nessa Premier League né Claro que é um jogo que vai ser muito difícil, ainda mais na casa do adversário né, do Arsenal Pela Premier League a gente já não ganha há praticamente o que? 13 anos, 13 anos né A última vitória nossa lá foi na temporada 10-11 né, praticamente 13 anos aí já né Então assim, é algo que a gente vai mostrar, a gente vai mostrar pro nosso torcedor Se todo esse ânimo que tá se criando em cima do time é mesmo praquilo Que é bom nem falar pra não zicar né, ou se é pra colocar a gente com os pés no chão ainda E saber que tem um longo caminho a ser percorrido né Vamos ver cara, vamos ver Eu tô, a única coisa que a gente pode ficar com a cabeça tranquila É de que vai ser um grande jogo com duas equipes que chegam em ótimos momentos As duas equipes que chegam invictas Vamos ver se alguma delas vai perder né, essa invencibilidade Ou ainda vão se manter invictas né, caso haja um empate nessa partida Então vamos ver cara, esse é o teste de fogo Esse é o nosso teste de fogo que a gente precisa né, precisa Já tivemos um logo de cara né, na Premier League Que foi contra a boa equipe do Manchester United né Mas que agora a gente tá vendo que tá num péssimo momento E mais um agora contra o Arsenal E depois mais um contra o Liverpool né É por isso que eu volto a repetir o que eu disse lá na expectativa do mês Isso daqui vai ditar o que o Tottenham vai ser nessa temporada E vamos confiante, vamos tranquilo Que independentemente do que ocorrer nesse jogo O futuro ainda é muito promissor tá rapaziada Não é se caso venha acontecer uma derrota nessa partida Que é um clássico, sempre tem peso né, lógico Mas não é se acontecer uma derrota aqui que a gente já vai jogar tudo no lixo O que veio sendo construído né, ao longo dessas rodadas Mas bom rapaziada, bora falar então do histórico do confronto aí né Bom, como vocês estão vendo aí na tela 61 vitórias do Tottenham 51 empates e 81 vitórias do Arsenal rapaziada São 259 gols feitos pela nossa equipe E 298 gols feitos pela equipe do Arsenal Com 193 confrontos ao longo da história Confronto muito rico né rapaziada Confronto muito rico é A gente vê que o Arsenal tem uma vantagem né Aí de vitórias Mas a gente vê que não é aquela coisa estrondosa né Como é contra o Liverpool, como é contra o Manchester United Que é o que? 93 vitórias do Manchester United e 50 do Tottenham né Não é assim, é um confronto O time joga com raça contra o Arsenal né Em épocas em que o Arsenal era um time grande né O Tottenham ainda conseguia prevalecer em cima do seu grande rival Conquistando títulos também, a FA Cup de 92 foi uma delas Então a vitória é possível cara Mesmo no campo do Arsenal E rapaziada agora vamos ter que falar um pouco desse time né O time que pode entrar em campo contra o Arsenal né Na verdade não vai mudar muito tá É o que vocês estão vendo aí Eu aposto ainda na mesma escalação Contra... Que a gente jogou contra a equipe do Sheffield Eu acho que vai ser a mesma tá Mas eu vou fazendo algumas pontuações do que poderia ser mudada pra esse confronto Bom, Vicario no gol né Não muda Pedro Porro Aí o Pedro Porro cara É uma questão complicada né Porque esse vai ser um jogo que a gente vai ser muito atacado tá A gente tem que ficar ciente disso O Tottenham vai ser muito atacado Nessa partida né Porque o Arsenal faz isso com todos os seus adversários né Até com os grandes né Contra o Manchester City também faz isso Com a gente não vai ser diferente Então é melhor você ter um Emerson na minha opinião Como titular nessa partida Porque você vai ter um poder de defensivo maior né Cara jogadores como o Saarca Vai cair ali nas costas do Do Emerson Royal Que é né Barra Pedro Porro É Trossar né O Martinelli agora não que tá machucado né Mas muitos velocistas vão cair na costa do Do Pedro Porro né Então por isso que eu acho que O Emerson Royal nessa partida Daria uma segurança um pouco maior Melhor pra gente do que o Pedro Porro né Que defensivamente Deixa bem a desejar não é mesmo Bom A zaga que não vai mudar né Romero e Van Der Veen A ótima dupla de zaga do Tottenham agora né Que Com passada de mais rodadas ainda vai entrosando cada vez mais Não é totalmente entrosada Ainda sofre um pouco em alguns lances Mas Só tende a ser daqui Pra melhor O talentosíssimo Dash e o Dogini Que esse daí é Totalmente intocável né Mesmo com a volta do CC1 né O CC1 vai ser o reserva né Agora quem poderia dar uma cobertura pra ele é o Perisic né cara Que infelizmente se lesionou né Praticamente de 4 a 6 meses fora né Quase um fim de temporada pra ele Pra bem dizer né Então é complicado porque o Perisic era um jogador que entrava e tava contribuindo cara Contribuía com assistências naquele jogo do Manchester United No próprio jogo contra o Burnhamoff que ele participou do lance do segundo gol né Dando aquele tapa de 3 dedos A assistência que ele deu pro gol do Richardson né O Perisic foi um jogador que eu critiquei muito na temporada passada né Mas como lateral esquerdo né O que fizeram com ele também foi uma bobagem né Do Antônio Conte né Tudo bem o cara jogou como lateral de É lateral esquerdo né Ale esquerda no Na intra de Milão Mas cara aqui na Primeira Liga é bem diferente né Cá entre nós o nível do Italihanão que eu da Primeira Liga Não dá pra comparar né Era lógico que ele ia sofrer aqui né E deu no que deu Mas na posição dele como ponto esquerda cara Ele entrega Você viu Duas assistências Já nesse Nessa Primeira Liga né Tava com duas assistências Agora não Não vai ter mais Mas enfim Vamos continuar aqui né Rapaziada Só passando que o Perisic tá Lesionado infelizmente Bissumar né O condutor nesse time O que tá jogando é É fenomenal E ao lado dele Pep Sar né Rapaziada Aqui também No lugar do Pep Sar Eu tentaria entrar com o Hoiberg Rapaziada Eu tentaria entrar com o Hoiberg É Muitos podem discordar Mas como eu disse É uma partida que o Tottenham Vai ser muito atacado E defensivamente O Hoiberg é um pouco melhor Defensivamente do que o Pep Sar né Vai ter muitas críticas aqui Talvez essas coisas Mas O Hoiberg também É um cara que sabe jogar Rapaziada Ele sabe jogar bola Olha tudo que ele fez pra gente Na temporada passada né Ele ficou um pouco marcado Depois daquela partida Contra o Fulham É verdade né Que ele e o Skip Fizeram uma péssima atuação né Talvez os piores Em campo Mas O Hoiberg é um cara Que ficou aqui no Tottenham E que O Postercoglu Tem confiança nele ainda Senão o Hoiberg Não entraria né Rapaziada Eu acho difícil Ele fazer Essas opções Que eu tô dando aqui né Tanto entrar o Emerson Royal Como o Hoiberg Vai ficar mais defensivo Mas Isso é bom cara Isso é bom contra o Arsenal né Porque o Arsenal é uma equipe Muito perigosa Muito perigosa ainda né Então essa é uma Precaução que eu tô tendo Que eu queria que tivesse Também por parte do Postercoglu Mas acho difícil De ter né Porque do mesmo jeito Que o O Sar agrega Ofensivamente O Hoiberg também consegue agregar Menos do que o Pep Sar É lógico Mas consegue né Foi um jogador que na temporada passada Deu 5 assistências Cara né Quem que deu esse número de assistências Quase na temporada passada né O próprio Harry Kane né Que um tá mais Aqui essa temporada Então não sei Eu puxaria mais um pouco Pro Hoiberg Nessa partida Mas dificilmente vai acontecer isso E o ataque né Rapaziada O ataque continua esse Pra mim Eu acho que tem que continuar esse Solomon Son E Kulusevski né Porque eu acho que como a gente vai ficar Bastante encurralado As vezes é bom Você ter Esses velocistas né Solomon e Son Pra puxarem o contra-ataque né O Kulusevski sendo o cara Do passe um pouco mais Esse refinado né Junto com o Madson Lógico que eu não falei Mas nem precisa falar do Madson né O Madson é titular Absoluto Eu acho que Precisa Precisa manter Esse ataque Porque precisa Entrosar ele E vai ser importante Pra essa partida né Pra ter o contra-ataque Ao nosso favor E o Richardson né Cara É o jogador que pode entrar Eu acho que deve entrar Em algum momento do jogo né Se tiver empatado Caso a gente esteja perdendo Até mesmo se tiver ganhando O Richardson é É o centroavante ainda Querendo ou não né E ele pode Decidir jogos né Como decidiu Na rodada passada Contra o Sheffield Então eu acho que É com esse time Que a gente tem que Estar rapaziada Com algumas pontuações Que eu fiz Que poderiam ser Ter essas substituições né O Emerson No lugar do Pedro Porro E o Roliberg No lugar do Sar Mas vamos ver rapaziada Vamos ver A expectativa é boa A expectativa minha É muito boa Pra esse jogo É Pra quem não é torcedor De Tottenham Nem de Arsenal Vai Vai achar muito bacana Cara esse jogo Porque vão ser duas equipes Que vão jogar pra frente Não é mais o Tottenham Do passado Que só fica na defensiva É um time que vai atacar O Arsenal Que vai atacar o Arsenal E pode machucar E pode machucar Apaziada Falamos tudo O que tínhamos que falar É Um bom jogo pra nós É Vamos com tudo É Tottenham sempre É nóis Independente do resultado É Nada pode ser apagado O que foi feito até agora Nessas Nessas rodadas Rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixa esse like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais E é isso Até a próxima E fui